Música Quem tem mulher que não mora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, o cristão, a noite desse eu tô Eu tiro a roda do mato, sua amor é melhor Quem tem um burro empacador, eu corto ele na escola E a mulher namorada, eu corto o burro e me manda embora Tem prisioneiro e no centro e no fundo de uma prisão Tem muita sogra em trinqueira e o senhor em brujão Os prisioneiros não tem que orar em grande focado E a sogra em trinqueira e o senhor em brujão E o senhor em brujão, o deserto tão quebrado Música Pai que adeus com a voz do rio meu, que tem um burro Em mim na teus caminhos, desculpa, o meu de orgulho Pai que adeus com a voz do rio meu, que tem um burro Pai que adeus com a voz do rio meu, que tem um burro E a voz do rio meu, que tem um burro em gaúcha, o rei da coquinha Pai que adeus com a voz do rio do rio Pai que adeus com a voz do rio meu, que tem um burro Pai que adeus com a voz do rio o senhor em brujão Tá me chamando